Ai, meu Deus é um cavalo, meu Deus é um Godotente. Por parte dele, Deus é um Sábado, que não é um Honrado mesmo que Deus. Eu vou ler Deus, Deus, se como um Deus é um Porto bom. Se como um Deus é um Porto bom... Vamos, que vem. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu tenho como mestre para formar, para certificar, para plantar e comerse, e nada mais. Eu sou de Deus eu tenho como mestre, eu tenho como mestre para formar, e acabou de ser. Obrigado.